O que está fazendo? Oi! Ei! O que está fazendo? Ora! Não posso abrir o armário! Não! O armário é meu! Ah! Desculpe! Não sabia que era seu! Cínico! Você veio besbilhotar meu diário! Eu? Eu te conheço! Mas eu não faço essas coisas! Não? Outro dia você foi fazer xixi no banheiro das garotas! Ah! Me enganei de novo! Pois sim! Já é quarta vez essa semana que se engana!